E aí pessoal, estamos aqui com esse receptor, o VX10, o Vivences, receptor da nova parabólica, e várias pessoas relatando que a RBS TV, afiliada da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul, está muda. Então aqui a televisão está com todo o volume, a TV está com volume e o receptor aqui também está com volume topado. E não está tendo áudio, então a solução aqui que a gente encontrou aqui para solucionar, é estar mudando aqui as opções de áudio, no controle remoto do seu receptor VX10, aí você tecla na teclinha amarela, vai lá, e aí aqui tem as opções de áudio. Você vem aqui em cima, com as teclas aqui para o lado, você vai navegando. Então coloca lá na opção dublado, que aí já vai dar áudio novamente. Não é 97 não. Se não é inscrito aí no canal, já se inscreva aí, deixa o seu like, valeu!